Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igor, e Zé, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês os melhores momentos desse ano de 2020 aí no Fortnite Battle Royale. Porque, tipo assim, estamos agora, né, no finalzinho do ano e eu pensei, por que não comentar com vocês, então, as melhores coisas que aconteceram no jogo, né, que chegaram no Fortnite ao longo desse ano. Bom, provavelmente eu esqueci de alguma coisa, né, porque há muito tempo, são 12 meses, muitas coisas, né, foram lançadas no Fortnite, mas mesmo assim eu separei algumas coisas que, na minha opinião, foram destaques nesse ano aqui de 2020 no jogo. E, bom, para começar, eu separei aqui os carros. Se eu não me engano, os carros foram lançados no finalzinho da terceira temporada do capítulo 2. Foi na temporada, né, que o mapa estava cheio de água e, conforme as semanas foram passando, a água, né, começou a sair do mapa, as estradas, né, ficaram liberadas e os carros, né, foram lançados no finalzinho daquela temporada. E eles já tinham sido vazados, né, um pouco antes aí do lançamento, então a comunidade já estava muito na expectativa aí dos carros chegarem no jogo e a expectativa valeu muito a pena, porque, manos, os carros, eu acho que até na minha opinião de muitas pessoas, foi o melhor veículo até hoje colocado no game. Tipo assim, a Epic Games já colocou diversos veículos completamente diferentes no Fortnite. Quad a jato, carrinho de golfe, bola do hamster, carrinho de compras e o veículo mais comum, que é o carro, nunca tinha sido lançado e, finalmente, né, eles colocaram os carros aí nesse ano e deu muito certo, né, e vamos ser bem sinceros aqui, uma parada muito legal dos carros é o rádio, que a gente consegue, né, ouvir músicas com e sem copyright enquanto a gente está mandando aquele drift maroto e deu muito certo, né, até hoje a galera utiliza direto os carros nas partidas, é um veículo, né, que é bem rápido, dependendo do veículo, ele anda bem aí na grama, no asfalto, enfim, é realmente uma parada que eu achei bem legal colocada nesse ano, um destaque a ser comentado no vídeo. Outra parada muito importante que aconteceu no jogo, obviamente, foram os eventos ao vivo. Nesse ano tiveram três eventos no game, o evento aí do Travis Scott, do dispositivo e também do Galactus. Aí você vai lá e fala, ah, somente três eventos, é pouca coisa. Bom, quantidade não é qualidade e vamos ser bem sinceros, mano, os eventos que tiveram esse ano foram simplesmente insanos. O evento do Travis Scott não tem nem o que falar, quando ele aconteceu, né, no comecinho do ano, muita gente comentou que foi o melhor evento aí da história do Fortnite, não teve, né, relação com a história do game, foi um evento à parte, né, um show aí do Travis Scott e tudo mais, por conta de uma parceria, mas mesmo assim, né, o evento foi simplesmente insano, mudou o ambiente, né, conforme ia mudando as músicas, uma parada muito legal. O evento do dispositivo também foi muito legal, né, aquela história aí que mostrava o passado, a gente naquela visão de primeira pessoa do Jonesy, tá ligado? Muito legal. E o evento do Galactus também não tem nem o que falar. A gente interagiu, né, com o ônibus de batalha, teve dublagem, foi simplesmente insano. Então é de tirar o chapéu, né, os eventos que aconteceram esse ano, aí no Fortnite, de fato, a Epic Games tá de parabéns. Outra coisa que eu quero comentar é sobre a parceria com a Marvel. Bom, esse ano, com certeza, essa parceria deslanchou demais no game. A Epic Games fez a primeira parceria com a Marvel, se eu não me engano, no lançamento aí do filme Vingadores Guerra Infinita, que trouxe, né, o modo do Thanos no jogo há um bom tempo atrás. No ano passado, né, chegou na loja a skin da Viúva Negra, do Senhor das Estrelas, mas não foi muita coisa, tá ligado? E nesse ano teve uma temporada exclusiva aí pra Marvel, né, temporada 4, que todas as skins do passe, né, foram personagens da Marvel, outros personagens foram lançados na loja, outros personagens foram recompensas gratuitas para os melhores colocados, né, de certos campeonatos, e também teve a história do jogo, né, em relação a Marvel, o Galactus chegando na ilha, os heróis, né, que chegaram ajudando a combater o Galactus, e também teve o evento ao vivo, né, em relação aos heróis, Homem de Ferro e Galactus, ou seja, essa parceria com certeza deslanchou nesse ano, e todo mundo gostou, né, afinal, quem é que não gosta de algum super-herói? Então, com certeza, né, a galera gostou demais dessa parceria, a quarta temporada fez muito sucesso aí na comunidade. E outra parada muito legal que aconteceu esse ano no game foi o lançamento do modo Festa Royale. Esse modo, se eu não me engano, foi lançado no mês de abril, maio, por aí, e foi logo, né, quando começou aí, explodiu a pandemia, coronavírus, né, quarentena, todo mundo em casa, e foi uma atitude muito bacana da Epic Games colocar aí esse modo no Fortnite, porque a galera, né, poder aproveitar, pelo menos, aí, né, dentro do jogo, curtir filmes ao vivo, shows ao vivo junto com os amigos, tá ligado? Já que na época, né, até hoje, na verdade, muitas coisas estão fechadas, mas tinha cinema fechado, não tinha evento na vida real, então o pessoal, né, pôde aproveitar, pelo menos, dentro do Fortnite e essas coisas, junto com os amigos. Então, sinceramente, foi uma atitude muito bacana por parte da Epic Games, obviamente que o modo Festa Royale já tava sendo planejado antes mesmo, né, do coronavírus explodir no mundo todo, mas ele foi lançado numa época bem certinha, né, vou dizer assim, porque todo mundo tava em casa e tudo mais, então acabou dando muito certo isso aí, né, a galera pôde aproveitar eventos ao vivo dentro do jogo, né, junto com os amigos, já passou filme ao vivo, show, programa, então, realmente, né, um modo bem diferenciado, aí, lançado no Fortnite nesse ano. E outra coisa que eu acho bem legal que foi lançada no jogo nesse ano foi os NPCs no mapa. Bom, os primeiros NPCs chegaram na segunda temporada desse capítulo 2, né, no comecinho de 2020, na temporada do Midas, né, e tudo mais, só que somente nessa temporada 5 diferentes NPCs foram colocados no jogo, que são os personagens, que a gente pode, né, interagir com eles, eles não são, né, como os capangas e os chefes que tiram na gente, a gente só fala com eles, conclui missões, né, consegue barras de ouro e tudo mais. E, tipo assim, desde o lançamento aí dos primeiros capangas e dos chefes, eu gostei bastante dessa novidade, porque são paradas bem diferentes que a gente pode encontrar no mapa. Tipo assim, né, quando teve o lançamento lá da temporada do Midas e tudo mais, os chefes do mapa, o pessoal gostou bastante, depois de um tempo, né, anotei o pessoal reclamando um pouco de alguns chefões, que eram muito apelões e tudo mais, só que no geral, né, a galera sempre gostou, né, sempre achou divertido, aí os chefes e os capangas no mapa. E agora, nessa temporada, foram colocados os personagens, que eu sinceramente gostei bastante, não tem como dizer, né, 100% se foi uma adição positiva pro jogo ou não, já que faz pouco tempo, né, que foi colocado no game, mas pelo que eu notei, a comunidade também, no geral, gostou bastante dessa novidade, e esses personagens, né, são realmente bem diferenciados, a gente encontra vários pelo mapa, pode falar com eles, e eles de fato não atrapalham ninguém, tá ligado? Então, eu acho, né, de fato, aí, que os NPCs colocados no jogo nesse ano, foi uma parada bem positiva pro jogo. E por fim, a última coisa que eu separei aqui, que na minha opinião, também foi um momento, né, impactante nesse ano, que foi a volta da skin da Raycon Expert na loja. Bom, né, isso aqui, claro, não mudou, aí, o Fortnite, assim como as outras coisas que eu citei no vídeo, mas, na minha opinião, também foi um momento importante, já que a skin da Raycon Expert ficou quase mil dias sem voltar na loja, e voltou mais ou menos na metade desse ano. Pra quem não sabe, essa skin foi lançada na primeira temporada, lá do primeiro capítulo, em 2017, e ela só foi voltar na loja na metade desse ano, praticamente mil dias depois. Então, essa skin, né, durante muito tempo, foi a skin mais rara da Fortnite, né, não voltava na loja de jeito nenhum, muitas pessoas até pensavam que essa skin nunca mais ia voltar, e simplesmente, do nada, na metade desse ano, a Epic Games decidiu colocar essa skin de volta na loja, então, pra mim, pelo menos, foi um momento importante, né, que essa skin extremamente rara acabou voltando. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários se você concorda com os momentos que eu falei aqui, se, de fato, né, na opinião de vocês, foram momentos importantes, momentos positivos, aí, no Fortnite, nesse ano de 2020. Bom, provavelmente, eu esqueci de alguma coisa, né, porque muitas coisas aconteceram e foram lançadas nesse ano no game, então, se, na sua opinião, né, tem outro momento importante no jogo, que eu não citei no vídeo, né, fique à vontade para deixar aí embaixo nos comentários, ok? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em alguns momentos muito importantes, aí, do Fortnite, nesse ano de 2020, que já tá quase terminando, né? Então, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui! E aí